Ah, não acredito, eu tenho que entrar aí pessoal, felizmente eu vou estar entrando aí, o sentimento é forte, só vou confirmar aqui, e aqui, cara, eu vou falar depois se tiver aí dentro, se tiver algo aí eu tô lascado, enfim, é o máximo. Ah, entrei, opa, 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 tem alguma coisa aqui, cara, tinha alguma coisa aqui na minha barriga pessoal, ai minha nossa, você é louco, ai, chegou a quebrar a correia aqui ó, cara, algo tocou aqui na minha barriga pessoal. Ah, 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 ah O que é isso? 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 Ele está posicionado aqui, tá pessoal? Aqui ó, a câmera aqui, a lanterna aqui Pra mim poder pegar uma das velas que eu trouxe Tá acendendo aqui Ok Não sei se eu vou conseguir, porque Se o vento estiver forte aqui não vai dar Eu me senti, senti algumas dores, tá pessoal? Só na pé da barriga Nesse momento Ok? Eu não sei o porquê Mas comecei a sentir então Estou só dizendo a vocês Ok? Deixa eu ver aqui o caminho que eu tinha feito Acho que era aqui mais pra cima É assim ó, minha pegada Aqui ó, lembrei Foi aqui mesmo que eu passei Tinha esse Sola de sapato de criança Ah, já dá pra ver lá na frente o local É realmente o lugar aqui é de arrepiar Vela acesa lá No lugar ó Certo? Deixa eu baixar aqui, vocês veem o ponto lá Aqui tem um buraco Aqui mais uma mesinha ou banco Eles faziam de banco ou mesinha, não sei Quebrado Opa, escutei um barulho, hein? Escuti um barulho, escutei um barulho Cara, escutei um barulho Escuti um barulho pra cá, ó E a vela tá lá Ah Mas não foi esse morcego voando aí não, cara Ele veio pra cima de mim aqui, esse morcego, hein? Mas não foi ele não Eu não tinha reparado aqui ontem, pessoal Mas olha as madeiras secas aqui do local Certo, ó Olha essas madeiras secas aqui do local Ali, ó Também a forma que tombou Tem muitos galhos secos aqui É como eu escrevi no vídeo anterior São algos parecidos Rapaz, eu tô sentindo algo aqui próximo de mim, tá, pessoal? Aqui tem uma outra mesinha Ali o lugar Olha aqui, ó Olha o enrugado, ó Olha o enrugado Eu não tenho a testa desligada, mas eu tô com essa aqui forte Talvez ela deixe um pouco esbranquiçada aqui Quando mostra próximo Eu não quero ficar passando pro bar de galho Que você não sabe nunca o que pode ter aqui, ó Vai de ter de aranha, tá vendo aí? Deixa eu clicar aqui, ver se a câmera tá pegando Não sei se tem nada rolado aqui debaixo Vou tá acendendo uma outra aqui Só pra parar pra tá fazendo isso aqui já não é legal, hein Vou tá acendendo um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem alguma coisa aqui próximo de mim aqui, pessoal? Olha isso. Cara, tem algo aqui próximo de mim. Tem algo próximo aqui, eu tenho certeza, pessoal. Opa, 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 opa... Cara, que horrível, que horrível, que horrível, que horrível. Opa, 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 opa... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Aparece aqui pra mim, opa. Olha isso, que choca. Que choca. Vou entrar aqui. Eu vou dar um jeito de entrar aqui, pessoal. Ah, tá um cheiro horrível aí dentro, pessoal, tá um cheiro horrível aí dentro. Tá um cheiro horrível, cara. Ah, tá um cheiro horrível. Ah, tá um cheiro horrível. Ah, ó, eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, ó. Aqui. Ah, minha cabeça tá doendo Ah, minha nossa, minha cabeça tá doendo, pessoal Ah, minha nossa Cara, eu tô assombrado, eu tô assombrado, pessoal Ah, ah Escuta, escuta, olha aí, bicho, olha aí, ó Olha aí, mexendo, olha aí, mexendo Cara, você é louco Ah, você é louco, eu vou entrar aí, eu tô voltando e entrando lá no local, pessoal Eu vou estar entrando lá naquele local Olha isso, olha isso Cara, você é louco Opa, 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 opa Ah, cara, tá me seguindo de novo, pessoal, olha isso, cara Olha isso, 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 cara Me seguindo de novo, cara Cara, você é louco Pero, cara, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco, eu vou entrar ali no local, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso 삶 de novo Às vezes, olha isso, olha isso, olha opa Cara, cê é louco? Ai, minha nossa Cara, eu não acredito, eu tenho que entrar aí, pessoal Felizmente, eu vou estar entrando aí O sentimento é forte Só vou confirmar aqui E aqui Cara, eu vou falar depois que tiver aí dentro Se tiver algo aí, eu tô lascado Enfim É o máximo Entrei Opa, 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 tem alguma coisa aqui Cara, jogou alguma coisa aqui na minha barriga, pessoal Ai, minha nossa Cê é louco? Chegou a quebrar a correia aqui, ó Cara, algo tocou aqui na minha barriga, pessoal Ah, vai aqui dentro Cara, que horrível Cara, que horrível Cara, cê é louco? Ah, meu amor, a sal tocou em mim aqui, pessoal Vai ficar rilizinho demais, né? Vai ficar rilizinho demais, né? Essa aqui fica comigo Vai ficar rilizinho demais, pessoal Ai, nossa Eu vou fica rilizinho demais, né? Ah, essa aqui na minha barriga Ah, essa aqui na minha barriga Ah, essa aqui na minha barriga Não tem mais Ah, essa aqui no minha barriga Ah, essa aqui é isso Ah, essa aqui na minha barriga Legenda Adriana Zanotto Eu peço licença aqui do local O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Eu peço a intervenção aqui nesse local Começando do lado, claro, até o negro Interaja comigo nesse momento E apareça aqui pra mim Eu peço que vós diga o porquê da vossa presença e se comunique comigo Se comunique comigo, o que há aqui no local? Opa, 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 olha isso, olha isso Olha isso Uh! 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 Cara! Que sentimento horrível, pessoal! Uhhhh! AHHHHH! Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso, ó Ficaram a vela branca e a outra, cara Eu vi algo aqui, eu vi algo, eu tenho certeza Opa, 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 opa Ai, Bia Nossa, olha aqui, olha aqui, cara Acesa de novo, pessoal, olha isso, olha isso, olha isso Olha, a outra, a outra, asilha também, cara É isso, eu vou tá finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, cê louco! Ai, nossa! É isso! Cara, cê louco! Até a próxima, com mais um Memória... Olha aqui, olha o jeito que eu tô enrugado, olha o jeito que eu tô enrugado, olha aqui, olha esse enrugado. Olha aqui o outro braço, olha o outro braço, olha o jeito que tá enrugado. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Já, com mais um Memória sobe a contra sopa Em cheiros de inimigas Vamos estar amassados por uma criação Portas ilimitadas, estraçalhando a primeira em qualquer missão Panceliz, indivíduos e pagando até hoje toda geração Hoje bandeiras, cinto vermelho, quatro pontas Estampando o S.S. na maior das criações Teaminhe um braço no horizonte, bandeiras de estampando ódio da evolução Teaminhe um braço no horizonte, bandeiras de estampando ódio da evolução Araçul, indivíduos e pedaçam em batalha, correntadas que só do mundo Em plantações de sangue, aniquilando rato, o corpo, o corpo e o corpo, a evolução. Em plantações de sangue, aniquilando rato, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, a evolução.